O recente episódio envolvendo o alto intitulado Gabigol ostentando uma camisa do Corinthians dentro da sua própria casa é uma tentativa muito tosca, aliás foi uma tentativa muito tosca de manipulação midiática dentro de uma estratégia digna de um roteiro de uma novela barata, cara. E o mais incrível é ver toda a mídia esportiva cair nessa armadilha de acreditar que esse gesto foi meramente acidental ou inocente. Isso foi meticulosamente planejado e é uma estratégia absurda e desesperada para pavimentar o caminho para uma negociação imediata com outros clubes, cara. E o tio Regis vai explicar aqui para você e você vai prestar muita atenção. Meu amigo e minha amiga, imagine a seguinte situação. Você é funcionário de uma enorme e imensa empresa mundialmente conhecida, Você tem salários altíssimos, bonificações por produção, mas mesmo assim os seus chefes não o promovem dentro da empresa e colocam outros funcionários em cargos de confiança, cargos em que você poderia estar. Nada do que você faz convence os seus chefes de que eles estão cometendo um grande erro ao não promovê-lo, mesmo que no passado você tenha sido importantíssimo para que a sua empresa ganhasse lucros astronômicos. Aí, depois de passar por mais um episódio em que a sua importância não foi reconhecida, você recebe sondagens públicas de uma outra empresa famosa, concorrente da sua, que se mostra interessada em contratar o seu passe. E aí, o que você faz? Você reúne os colegas da sua empresa onde você trabalha e que sempre demonstraram o apoio para você, você reúne todo mundo na sua casa para um churrasco e você resolve receber todo mundo vestindo a camiseta da tal empresa concorrente, sabendo que alguém ali certamente vai fotografar você e vai postar nas redes sociais. Qual a possibilidade de tudo isso ser uma atitude inocente, uma atitude que não seja premeditada? A possibilidade é zero. Isso não existe. Pois foi exatamente isso que o alto intitulado Gabigol fez, como você já deve estar cansado de ler aí nos últimos dias, em matérias que apareceram em toda a mídia esportiva. Se você não sabe do que eu estou falando aqui, faça a sua própria pesquisa aí que você vai entender o que aconteceu. E o que eu vou dizer aqui nesse vídeo, cara, é basicamente como alguém pode ser tão estúpido para fazer o seguinte. Primeiro, tomar esse tipo de atitude. Segundo, fazer isso, cara, em um universo de rivalidades que nunca são calcadas pelo racionalismo e pelo bom senso. Três, alegar inicialmente que a imagem era uma montagem de inteligência artificial, cara, e achar que alguém acreditaria nisso. Quarto, achar que essa era uma boa estratégia para convencer o Flamengo a vender o seu passe, né, para o próprio Corinthians, cara. Um negócio absurdo. E tudo isso, cara, foi uma sucessão de apostas cretinas que somente alguém completamente deslocado da realidade e cercado por assessores baba-ovos poderia achar que daria certo, cara. E você sabe o que é o pior, meu amigo e minha amiga? Existem notícias, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, de que quatro clubes, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e o próprio Corinthians, estão muito interessados na contratação do alto intitulado Gabigol. Ou seja, mesmo que esse rapaz aí, depois ele percebeu a imensa besteira que ele fez, a ponto, inclusive, de marcar e depois cancelar uma entrevista lá para o Fantástico, né, que é um programa que está sempre muito pronto a dar voz a quem faz besteiras, faz burradas na carreira e na vida para depois dar aquela passada de pano básica, né. E aí o alto intitulado Gabigol, ele optou por se justificar para um outro site muito amigo, que é o UOL, né, UOL, né, UOL, pedindo desculpas, aquela bobageada toda. Ainda assim, ele fez com que clubes da Série A se interessem em tê-lo em seus respectivos elencos, cara. E isso diz muito a respeito da fraqueza de caráter dos dirigentes dos grandes clubes aqui no Brasil do futebol. Aliás, quem manja muito desse universo de personagens de caráter horrorosos e de violência desmedida é o consagrado diretor de cinema Quentin Tarantino, que tem agora, na pré-venda, aqui no Brasil, uma obra que esmiúça completamente todos os seus filmes, toda a carreira dele. E esse livro é Quentin Tarantino, o icônico cineasta e sua obra, cara. Que é um livro meticulosamente escrito pelo crítico de cinema britânico, o Ian Nathan. E tem aqui, na pré-venda, uma edição limitada de colecionador, cara. Com capa dura, o livro é impresso num papel luxuoso, papel cochê. Tem 176 páginas, todas coloridas e com dezenas de imagens. E tem também mais uma caixa, cara, com um baralho de 54 cartas, cara, baseadas nos personagens dos filmes dele, que foi, inclusive, criado pra essa edição. Vem um caderninho de anotações, cara, que é uma réplica do DVD do filme Cães de Aluguel. É, cara, com capa dura. E vem 160 páginas nesse bloquinho em branco pra você escrever, pra você desenhar e o que você quiser, cara. Vem também dois marcadores de página em PVC transparente, com cenas icônicas dos filmes do Tarantino. Vem uma cartela com adesivos, com seis personagens absolutamente inesquecíveis. E vem mais um chaveiro, que é uma réplica de uma fita VHS antiga do filme Pulp Fiction, tá? Então, como sempre, você sabe que você pode reservar o seu exemplar aqui na pré-venda, adquirir na pré-venda, antes que ele se esgote, cara. Você vai clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom de desconto REGISTADEUINDICA. Tudo junto. E você vai ter um desconto sensacional nessa pré-venda, cara. Não perca, porque esse livro é maravilhoso, é espetacular, essa edição é incrível. Agora, voltando pra esse caso aí do alto intitulado Gabigol, É claro, cara, que por conta de toda essa presepada, esse episódio de camisa corintiana, o Flamengo não vai fazer a menor força pra manter esse sujeito no seu elenco. Muito pelo contrário. Quem aparecer com uma proposta concreta, vai contratar o alto intitulado Gabigol. Inclusive, o Cruzeiro mesmo já entrou em contato e vai fazer uma proposta nos próximos dias pro Flamengo, depois que o Cruzeiro, inclusive, contratou o Cássio. Você sabe bem disso. Vai rolar. Agora, é claro que a direção do Flamengo, cara, ficou absolutamente indignada ao saber que essa foto do alto intitulado Gabigol tomando cerveja com a camisa do Corinthians, essa foto é verdadeira, cara. E, evidentemente, que o Flamengo jogou no lixo toda a vontade de renovar o contrato com a pedida altíssima dele, né? E o próprio Gabigol, ele sabe que o Tite não quer ir no clube e que o Tite não vai esquecer aquelas ofensas que o Gabigol endereçou a ele publicamente em 2000, acho que em 2019, ali na comemoração do título, né? Não tem mais volta a isso. Por isso que o alto intitulado Gabigol usou essa estratégia desastrada, na minha opinião, para que o clima azedasse de vez entre ele, que se julga o maior ídolo do time, e o Flamengo, cara. E o contrato dele, que termina agora no final do ano, e vou dizer nós, meu amigo, minha amiga, isso aconteceu agora, porque daqui a duas semanas, o alto intitulado Gabigol, ele vai poder assinar contrato com qualquer equipe. Sacou? De uma maneira muito dissimulada, o Gabigol, ele sabe mexer com a emoção dos torcedores e essa cartada final é de uma carreira que já está no fim, cara. Ainda mais com a possibilidade dele ser suspenso por conta daquele processo que ele está, que acusa o alto intitulado Gabigol, cara, de fraudar o exame de doping, né? Que eu já expliquei, inclusive, aqui num outro vídeo aqui no canal, cara. Então, ao vestir a camisa do Corinthians, tudo bem, dentro da sua própria residência, mas se deixando fotografar, e mesmo negando isso de pé juntos, aliás, negando de pé juntos, que isso, né? Com a mesma dedicação com o que ele negou anteriormente, que a imagem era feita por inteligência artificial. Sacou? Então, mesmo com tudo isso, o alto intitulado Gabigol, ele sabe que ele desrespeitou a instituição Flamengo. E, ao mesmo tempo, ele insultou a inteligência daqueles que o idolatram. E é uma jogada descarada para provocar especulações ali no mercado da bola e, consequentemente, aumentar o próprio valor de mercado dele. Se você tem uma ideia, eu averiguei que a proposta que o Cruzeiro vai fazer para o Flamengo nos próximos dias vai oferecer ao Gabigol um contrato de três anos e vai oferecer um aumento salarial muito maior do que o salário que ele recebe hoje, cara, que é um absurdo. Porque o alto intitulado Gabigol, ele recebe ali no Flamengo, hoje, mensalmente, entre um milhão e trezentos mil reais e um milhão e meio de reais, cara. Absurdo total. Ainda mais para essa bolinha que ele está jogando. Portanto, meu amigo e minha amiga, deixem de ser tontos, tá? Jogadores não têm lealdade alguma além da enorme grana que enche as suas contas bancárias. E o alto intitulado Gabigol, ele não está preocupado com as cores do que ele defende em campo, não está preocupado com o Flamengo. O único interesse dele, cara, é o próprio benefício financeiro. E essa encenação toda com a camisa do Corinthians, cara, é apenas mais uma prova do desprezo que ele tem pela ética e pelo compromisso. Aliás, ética e compromisso, salvo raríssimas exceções, quase nenhum dos jogadores brasileiros apresentam nos bastidores. Então, enquanto a torcida ali fica sofrendo, né? Fica se dedicando aos seus clubes de coração, aquela coisa toda, existe um monte de jogadores, mercenários, brincando de fazer intrigas, de fazer traiçõesinhas nos bastidores, cara. E isso é uma triste realidade do futebol moderno, em que a paixão, a lealdade foram trocadas por dinheiro e esses ídolos de hoje são tão descartáveis quanto as chuteiras que eles usam durante os jogos. Então, o alto intitulado Gabigol, cara, ele pode até ganhar uma fortuna a mais na sua próxima transferência, né? Para continuar, inclusive, mostrando essa bolinha pequenininha, né? E patética que ele vem demonstrando nos últimos tempos, cara. Só que ele jamais será capaz de adquirir o respeito e a admiração dos verdadeiros entusiastas do futebol. E essa farsa toda aí com a camisa do Corinthians, cara, vai ser apenas mais uma mancha na duvidosíssima reputação que o alto intitulado Gabigol tem nos bastidores do jornalismo esportivo, tá? Pois bem, minha amiga, essa é a verdade do que aconteceu nesse episódio todo. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito disso. Ou você acredita realmente que o alto intitulado Gabigol inocentemente vestiu a camisa do Corinthians no meio de uma confraternização com funcionários do Flamengo? Coloca aqui a sua opinião. E não esqueça de adquirir esse livro do Coetitarendino que é maravilhoso, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti